Fala gente, aqui Jesonias e eu quero falar com vocês sobre os pontos positivos da Tracker LTZ 2021. Eu que tenho esse carro há três anos, ele já está com quase 70 mil rodados, vai fazer 69 mil rodados. Então esse carro teve todo esse tempo na minha mão, desde zero. E é um carro que nos deixou muito felizes como família, porque ele é um carro bom. Ele não é um carro assim, nossa que espetacular, você vê que ele é relativamente simples, né? Ele não tem ar-condicionado digital, a tela dele ainda nessa época não era com Apple CarPlay ou Android Auto, espelhamento sem fio não tinha. Tem que conectar o fio para espelhar, mas ainda assim é um carro muito bom, porque ele oferece muitas coisas boas aqui na parte interna. Por exemplo, a posição de dirigir dele é extremamente agradável, ele é alto e o volante tem ajuste de profundidade, de altura. O banco também tem ajuste de altura e da distância. Então é muito fácil adaptar esse veículo aqui à sua melhor posição de dirigir, tanto eu quanto a minha esposa. A minha esposa tem 1,56m e eu tenho quase 1,80m e ela, tanto a gente quanto ela, quando ela entra no carro ela só afasta o banco dela para frente. Não mexe no volante, não mexe no retrovisor e eu só afasto o banco para trás. E é incrível essa parte ergonômica. Gosto muito desse volante também, porque ele é bem anatômico, ele é meio pequenininho assim, dá uma sensação de dirigibilidade muito boa. O fato dela ser alta também é extremamente satisfatório. E ainda falando de parte interna, apesar de ela não ter o banco de couro, os bancos dela são confortáveis. E o espaço interno para os passageiros de trás, o meu filho que está gravando agora, o Davi. Davi mostra o espaço que você tem aí atrás, ficando atrás do banco ali do passageiro. Mostra para a galera o espaço que sobra para você. Vai lá para trás e mostra. O banco do passageiro, eu vou afastar um pouquinho para frente, porque ele estava todo recuado para trás. Ele vai sentar ali, tem a mochila dele aí. O que acontece? Na época de comprar, nós testamos o Nivus. Não, Davi, não é essa parte não. É a parte onde você... O espaço que tem para você, quando você senta aqui atrás do banco. Só senta e mostra assim como ficam as suas pernas, confortáveis. A distância que as suas pernas ficam para o banco da frente. Quando você senta aí. Fechou? Está mostrando? Então vocês estão vendo aí o espaço interno, que isso foi determinante na compra desse carro. Porque nós temos dois filhos. E aí como vocês viram aí, carrega bolsa, para a escola, para cima e para baixo, às vezes mala. E esse aspecto dele, de espaço interno, fez total diferença. Porque o Nivus não tinha espaço nenhum para os passageiros de trás. A T-Cross tinha um espaço bacana para os passageiros de trás. Inclusive ar-condicionado aqui para os passageiros de trás. Porém, nessa época aí, em 2021, o porta-mala da T-Cross era muito pequeno. Bem menor do que esse. Esse aqui tem quase 400 litros, 380 ou 390. O da T-Cross só tinha 300 e pouquinho. E é nitidamente bem menor. E com família grande, a gente precisa... Cada espaço que nós ganhamos ali é bem-vindo. Então a mala também fez a diferença nessa escolha. E o motor da T-Cross, apesar de ser mais potente, esse aqui com 116 cavalos, o turbo, 1.0, eu achei ele mais econômico. E ele, na minha percepção de dirigir, ele andava tanto quanto a T-Cross. Então para mim, foi uma escolha que na época me deixou muito satisfeito. Se ele tivesse hoje, como concorrente, o da Fiat lá, o Abarth, né? Que é aquele ABMW X4 chinesa que o povo fala. Eu acho aquele carro extremamente funcional, ergonômico. Já dirigi. Eu esqueci o nome dele agora. É o Fiat Fastback. Fastback. Ele é muito bonito. Motor forte. O motor 1.0 deles é 130 cavalos. São aí quase 15 cavalos a mais do que esse. O porta-mala deles é gigantesco. Mais de 500 litros. E ele tem ar-condicionado para os passageiros de trás. E tem bastante espaço para os passageiros de trás também. Fizeram milagre naquele carro. Então, entre a Tracker e o da Fiat, hoje eu pegaria o Fiat. Mas hoje eu estou satisfeito com esse. É um carro que a manutenção é barata. Você está vendo que ele está fazendo 70 mil quilômetros aí na nossa mão. Não deu nenhum problema de mecânica até aqui. E todas as revisões a gente só trocou pastilha de freio até hoje. E o restante dos itens que se trocam na revisão. Óleos e filtros. Então, o que mais que eu tenho para falar desse carro? O som dele é de muita qualidade. Apesar de ser simples, é um som que tem muita qualidade. Um som muito bom. E os retrovisores têm uma boa visibilidade. E nessa época ele ainda vinha com o sensor. Quando eu ligo a seta, se tiver um carro no ponto cego, ele tem um sensorzinho ali que acusa no retrovisor. Os atuais não tem mais esse sensor. Foi um pouco depenado aí. E é isso. Esses são os pontos positivos que eu achei na Tracker. que nos ajudaram a optar por ela na época da compra zero quilômetro. E até hoje eu considero um carro muito bom. Anda bem. É muito econômico. Você consegue fazer de 9 a 10 quilômetros por litro na cidade. O meu aqui está marcando 8.7. Porque a gente costuma parar muito assim, ó. E ficar com o ar-condicionado ligado. A gente faz isso muitas vezes. E isso aí reflete no consumo. Mas, andando direitinho, você vai fazer entre 9 e 10, tranquilo. Na estrada, se você andar a 80 por hora, eu ainda vou fazer um vídeo para vocês. Eu andei 30 quilômetros a 80 por hora. E ele fez absurdamente 21 quilômetros por litro. É impressionante. Foi à noite. Não tinha carreta para ultrapassar. Coloquei aqui no piloto automático a 80. Andei os 30 quilômetros praticamente sem tocar o pé no freio. Foi excelente na economia. Eu ainda vou fazer um vídeo desse mostrando isso para vocês. Mas, normalmente, a 100 e 110, ele vai fazer seus 12 e 13. Se você tiver que ultrapassar muito, pisar muito o pé. O consumo dele vai ficar na casa dos 11 e 12. Beleza? Então, é isso. Sobre a nova Tracker, como dono. É isso que eu tenho para falar com vocês sobre a parte interna deles. Se você gostou, curte esse vídeo. E até o próximo.